O Conselho Regional de Medicina Veterinária acionou as autoridades municipais de vigilância sanitária em Coronel Domingos Soares para vistoriar as instalações anexas a um supermercado. O CRMV constatou condições insalubres no local que não apresentava as mínimas condições de higiene para a manipulação de alimentos derivados da carne suína e bovina. O médico veterinário Evandro Bertol falou sobre as providências tomadas pelo CRMV neste caso. Todo estabelecimento que trabalha com carnes e derivados tem um profissional responsável. Quando não tem, porque estão fazendo ilegal. Não tendo profissional, ele acionou a vigilância sanitária do município que tomou essas providências. Bom, não tendo um profissional já dá margem para esse tipo de situação? É com certeza, quando você tem um profissional dando condições de higiene, ele vai passar todas as condições técnicas para se fazer isso. Como vendo pelas fotos, vocês vão ver que não tem condições nenhuma. Isso foi vendido no supermercado, né? O consumidor não conhece o que está acontecendo por trás disso. Muitas vezes as condições dos animais que estão ali dentro não são impróprias antes de estar lá. E aí o profissional está toda hora dando respaldo sobre essas condições. Não tendo um profissional, é ele o responsável. E como é que o consumidor pode ajudar nesse processo de fiscalização para saber se ele está comprando um produto de qualidade? Denunciando, primeiramente, se não tem um selo que não tem SIM, CIP ou CIF, todos os produtos fiscalizados têm esse selo. Não tendo isso porque já foi feito um abate clandestino. Todo o material apreendido foi destruído pela vigilância sanitária de Coronel Domingos Soares.